Olá, meus amigos do Manto de Juventino, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing, aquela sessão em que a gente abre camisas que chegaram, abre coisas que chegaram para a gente na nossa coleção. Chegou para a nossa coleção agora um item aqui da Bola de Ouro Artigos Esportivos. Então vamos abrir. E se você também tiver algum item do Juventus Antigo, que você queira se desfazer, que você queira deixar em boas mãos, você sabe que a gente pode ser o guardião desses itens, é só falar com a gente. Olha só, é uma camisa branca, mas não é de jogo, é uma camisa de comissão técnica. É uma camisa do início dos anos 2000, 2003, 2004, da Contes, camisa Apolo. Não tem número, não tem nada, não tem outros detalhes, a não ser esse fato aqui de criar uma camisa da comissão técnica. E se eu não me engano, eu já vi foto até dessa camisa sendo usada por treinadores, acho que da base do Juventus. Se a gente achar a foto, a gente vai até colocar aí. Mas também é claro que a gente vai em breve fazer um vídeo também de camisas de passeio, de viagem, de comissão técnica, tudo isso. Isso aqui também vai ter a sua participação lá. Bom, então, uma camisa aí com esses detalhes, essas curiosidades, nesse unboxing de hoje. E vocês ficam convidados a continuarem acompanhando nossos vídeos, sigam a gente nas redes sociais também. A gente se vê no próximo vídeo. E ficam com a gente, que tem mais coisas legais sempre. Até mais. Tchau. Legenda Adriana Zanotto